Eu sei que esse vídeo vai me irritar, hein? É realmente crocante. Frango doce temperado coreano e caranguejo bebê. Lá na vendinha do seu Robson, hein? Ó. Olha lá. Ó. Pô, papo reto. Olha a organização dos caras, mané. Puta que pariu, né? Ligou ali? Que isso, Robson? Pelo amor de Deus, faz isso comigo não. Ó. Tá higienizando o ambiente, né? Colocou ali, ó, as placas, ó. Caranguejo bebê, dois por um real. Ó, frango frito do Robson. O melhor frango frito aqui da feira. Tá ligado? Ó. Colocando bem bonitinho, ó. As travessas, ó. 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 Ih, mãe! Acabou e andou, né? Pegou depois. A tampa foi embora, né? Perfeito. Farinhazinha. Orégano. Mais orégano. Cuminho. E açúcar mascavo. Perfeito. Ó. Ó. Perfeito. E aí vem, ó. Caralho! Vai fazer assim, pai? Vai jogar tudo lá dentro? Cacetado, hein? Ásia. Ásia a mão, hein? E vai, ó. Olha lá. Perfeito. Agora ele vai colocar... Direto na fritadeira? Não. O que ele vai fazer? Até agora... Não tenho nada o que reclamar. Até agora nada o que reclamar. Iria dentro com tranquilidade, com alegria. Com ousadia, né? É, mas é isso mesmo, ó. Ele pega, ele faz um bolinho ali, ó. Basicamente uma voltinha e joga. Pega ali. Ó. Joga uma voltinha e joga. Pega ali, joga uma voltinha e joga. Pega ali, joga uma voltinha e joga. O bagulho vai ficar bom, né? Ó. Ó. Só o borbulhante. Só o borbulhante, ó. Virou o bagulho só. Não virou não, virou não. Ele tá dando show dele ali, ó. É um franguinho milanesa, né? Fez um franguinho a milanesa. A milanesa não, né? Não é uma milanesa. Meu pai faz muito esse franguinho aqui em casa, tá? Esse franguinho é muito especial, mano. É uma milanesazinho sim, pô. É uma milanesazinho sim, pô. Só que é diferente, né? Franguinho fritinho, né? É uma milanesinha, que é isso? E dá risada, hein? Esse aí já é o... Já é o... O melaço, né? Isso aí é... O que é que é? Cocada. Ó. 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 E vai jogar o frango lá dentro. Porra. Num pique da pipoca doce, né? Num pique da pipoca doce. Só que de frango. Né? Ele sai sem pipoca. Sim, frango. Olha só. É. Eu vou ter que comer. Aí. Eu vou ter que comer. Ó. Eu vou ter que ir dentro disso aí. Sete mil won. Não sei qual que é essa moeda. Esse aí é o quê? Isso aí é goiabada, hein? Goiabada. Goiabada, cascão. Ó. Vem mais frango aí, hein? É um... É o famoso frango agridoce. Exatamente. Só que eu achei que eu ia me irritar nessa receita. Só que não. Eu acho que eu tô com fome. Ou, porra... Tá bonito. Não adianta fingir. Não vou fugir dos fatos. Não vou fugir da raia, não. O negócio tá bonito. Tá ligado? Parece bonito, ó. Não parece bonito? Parece... Pô, parece bem feito. Sete mil won é vinte e nove reais. Então, vambora. Vinte e nove reais é uma porçãozinha disso aí. Tem que ver o tamanho da porção, hein? Ele vai colocar mais uma vez o xarope, hein? Açúcar. Vai colocar de novo o bagulho aqui. E agora colocou um ralapenho, hein? Olha só. É pra caralho de ralapenho. E aí... Foi maluco. Fogou colorau. E vai misturar de novo. Caralho. Esse aí é pra arrebentar, hein? Esse aí é pra arrebentar, hein, irmão. Olha, dá pra caralho. Foda-se. Ó. O que é muito mais? Não, tá? Foda-se. Ó. Ele vai fazendo com vários bagulhos, né? Eu só não entendo por que ele tá acendendo fogo toda hora. Caralho, ele sai bem no melaço mesmo, mano. E vem mais um, hein? Caralho, na porra. Uma coxa dessa, rapazão. Porra, puta que pariu, mais que tô com fome. Paralho, muito que eu tô com fome. Caralho. Quando que eu não tô com fome também? Ó. Tá cru por dentro, hein, família? Pode deixar aí um bom tempo aí. Pô, pelo amor de Deus. Brinca, não. Tá bom, não, pai. Não tá bom, não tá bom. Ih, vai ficar cru, hein? Será? Tá cru, hein? Ele não tá nem aí, pô. Asinha agora, hein? Nossa senhora, hein? O cara é o maluco da fritura. Ó. 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 O bulho fica de verdade mesmo, mas eu vou disparar. Pô, deixaria dourar mais um pouquinho, mano. Já tá no dourado, já tá no douré, né? Já tá no douré, né? E vem ele. Vem ele pra parar tudo agora. Vem ele pra ser o espetáculo, mano. Pra ser o... Pra ser o... Você tá brincando. Isso aí é... Porra, isso aí é loucura. E vem ele. E vem ele, ó. Diretamente, ó. Meu Deus do céu. Esse é... Esse é muito forte. O tal do Camara. Olha lá. Ó. Ó. Caralho, mano. Caralho, mano. E esse aí é o caranguejinho bebê, mano. E eles vão também fritar e foda-se. Caralho, mano. Pô, agora vocês estão com pena, né? Do caranguejo, né? Do frango todo. Você tá com caralho e você não tá com pena, né? Agora o caranguejo, você tá com pena. Eles estão de sacanagem. Eles são os hipócritos. Ó. Ó. Ó a poçãozinha. Caralho. Porra, esse camarão agora. Meu Deus. Esse camarão tá muito forte. Muito lindo. Emocionante. Caralho. Pô, tá maluco. Agora me deixou mal esse fim de vídeo. lado, eu vou lembrar. Pra Que 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 Obrigado.